Olá, criançada! Sejam todos bem-vindos para mais uma Aulinha Juntinho com a Tia Milena. Muito bem, como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Todo mundo aí animado, preparado para mais uma Aulinha? E olha só, quero todo mundo animado, hein? Não pode ter preguiça, manda essa preguicinha e ir embora. Afinal, hoje é a nossa última Aulinha da semana. E isso é a última Aulinha da semana, então não quero preguiça, porque vocês vão ter o final de semana para descansar, hein? Então vamos aproveitar bem essa Aulinha, estudar, caprichar na atividade, tá bom? Mas antes de tudo, de começar a aula, vamos relaxar um pouquinho, vamos cantar uma musiquinha, descobrir o dia de hoje, que dia é hoje, descobrir como está o nosso tempo, agradecer a papai. Vamos? Então fica de pé, junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, amém. Amém! Proteção já temos, agradecemos, não é mesmo? Então vamos começar aí sabendo que dia é hoje, vamos tentar descobrir aí que dia é hoje. Para descobrir que dia é hoje é muito fácil, se hoje é a nossa última aulinha da semana, já estamos aí se aproximando, não é? Do final de semana, então hoje é... que dia é? A última aulinha da semana é dia de... Sexta-feira! Então vamos comemorar, porque hoje é sexta-feira, a nossa última aulinha da semana. Sexta-feira! Que legal! Se hoje é sexta-feira, então a data de hoje é... Vinte e quatro! Continuamos aqui no mês de setembro? Então a nossa semaninha ficou assim, sexta-feira, dia vinte e quatro, do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um! Que legal! Então tudo certinho por aqui, não é? Hoje sendo sexta-feira, amanhã vocês vão relaxar, vão brincar, vão se divertir, mas agora é hora de estudar, tá bom? Combinado? Vamos agora cantar uma musiquinha? Vamos ver qual será a música que a nossa caixinha trouxe hoje? Quem aí tenta adivinhar qual será a musiquinha de hoje? Vamos ver? Vamos lá! Olha, nós temos aqui um animal! Que animal é esse? É um... Jacaré! Isso mesmo! Vocês sabem a música do jacaré? Então eu quero todo mundo de pé e olha só, tem que esconder o que tinha disser, senão o jacaré vai comer, hein? Então vamos lá! Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda suas mãozinhas, senão o jacaré com minhas mãozinhas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda sua barriguinha, barriguinha! Se não o jacaré com minhas mãozinhas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda suas orelhinhas, senão o jacaré com minha orelhinha e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda seus olhinhos, senão o jacaré come os olhinhos e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda seu narizinho, senão o jacaré come o narizinho e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda sua boquinha, senão o jacaré come a minha boquinha e o dedão do pé E aí, vocês esconderam? Sim? Muito bem, então o jacaré não vai vir comer o dedão do pé de ninguém Agora quem não escondeu? Olha só, tem alguém que não escondeu? Não pode, tem que esconder, senão o jacaré vai comer o dedão do pé Meus amores, alguém aí já saiu hoje de casa? Já olhou na janelinha e sabe dizer para a tia como está o tempinho hoje? Alguém sabe me dizer? Quero saber de vocês, hein? Já estou olhando aqui pela janela, mas eu quero saber de vocês Como será que está esse tempo hoje? Quem sabe dizer para a tia se o tempinho hoje ele está... Olha só, nublado, será que ele está nublado? Ou será que ele está ensolarado? Que é aquele calozão, aquele solzão brilhando aí Ou será que ele está chuvoso? Como será que esse tempinho está ensolarado? Solzão brilhando, nublado, aquele tempo bem quente Ou chuvoso, aquele tempo bem frio Como será que está? Alguém já olhou aí e disse para mim então Ele está... Muito bem, o nosso dia está sim Lindo, perfeito para a gente iniciar aí Mais uma aulinha Então vamos lá Todo mundo prestar atenção que vamos começar mais uma aulinha Olá meus amores, vamos agora começar então a nossa aulinha E hoje vamos começar a nossa aulinha aqui, ó Primeiro fazendo a leitura do nosso lindo alfabeto Que a Melena colocou aqui todo colorido, certo? Para a gente revisar aí, né? Essas letrinhas que fazem parte do nosso alfabeto Porque essas letrinhas elas são muito importantes, não é? Nós precisamos dessas letrinhas aí para escrever vários nomes, certo? Sem essas letrinhas nós não vamos conseguir escrever nenhum nome Então é importante aprender elas Observarem direitinho o formato delas, certo? Porque elas são muito importantes no nosso dia a dia Então vamos começar a fazer a leitura aqui com o nosso alfabeto colorido Vamos lá A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E, U, V, W, X, Y, Z Muito bem! Todas essas aqui são as letrinhas do nosso alfabeto E o nosso alfabeto, ele possui também aí as vogais Além de todas essas letrinhas nós temos aí as consoantes e as vogais As vogais vocês já conhecem que são as vogais A, E, I, O, U E as consoantes vocês conhecem algumas E outras vocês ainda irão aprender no decorrer das aulinhas, certo? Algumas vocês já conhecem e a tia vai mostrar agora para vocês Algumas dessas consoantes que vocês já conhecem Então eu peço que vocês prestem bastante atenção Porque a tia também vai mostrar alguma coisa que o seu nome inicia com essa letrinha Tá bom? Então vamos começar A primeira consoante aí é a consoante Olha só Qual o nome dela? Vejam direitinho Essa é a consoante B E tia trouxe a imagem de uma bola Porque o nome bola inicia com a consoante B Muito bem! Tia tem aqui a outra consoante Que vem depois da consoante B Que é essa aqui Olha só Qual o nome dela? Isso! Essa é a consoante C Muito bem! Consoante C E a consoante C Tia trouxe aqui a imagem de um animal Que é um cachorro Tia trouxe aqui a imagem de um cachorro Porque o seu nome inicia com a consoante C Muito bem! Depois do C Vem a consoante Qual o nome dela? Isso! Essa aqui é a consoante D E tia trouxe aqui a imagem de um dado Por que? Por que tia trouxe aqui a imagem de um dado? Por que o nome dado inicia com a consoante D Muito bem! Próxima consoante Qual é o nome dela? Isso! Essa é a consoante F Consoante F Por isso tia trouxe a imagem aqui de que? Quem sabe me dizer? Isso! De uma formiga Por que tia colocou a imagem de uma formiga? Porque o seu nome inicia com a consoante F Então é F do nome Fomiga Muito bem! Tenho aqui essa outra consoante Qual o nome dela? Vejam direitinho É a consoante G E isso! Ela vem depois do F Essa é a consoante G E para representar essa consoante Tia trouxe a imagem de um gato E isso nós temos a imagem de um gato Porque o nome gato inicia com a consoante G Muito bem! Olha só! Tia trouxe aqui Essa outra consoante Qual é o nome dessa consoante? Olha só! Vejam direitinho É a consoante H Isso mesmo! Essa é a consoante H E a consoante H Tia trouxe aí para representar ela A imagem de um hipopótamo O hipopótamo é um animal Que o seu nome inicia com a consoante H Muito bem! Depois do H Nós temos a consoante J Isso mesmo! Essa aqui é a consoante J E para isso eu trouxe essa imagem aí para vocês Que imagem é essa? Isso mesmo! É uma fruta muito gostosa Eu amo comer essa fruta Que é a jaca Isso mesmo! Tia trouxe aí a imagem de uma jaca Representando aí a consoante J Porque o seu nome inicia com ela Depois do J Olha só! Nós temos aqui essa outra consoante Que consoante é essa? Isso! A consoante L Muito bem! Nós temos a consoante L Para isso eu trouxe essa linda imagem aí Deste lindo animal que é um leão Isso mesmo! A imagem de um leão E o nome leão Inicia com a consoante L Então L do nome leão Muito bem! Depois da consoante L Depois da consoante L Nós temos aqui Essa outra consoante Que é a consoante M Muito bem! A consoante M Que vocês também já conhecem E para isso eu trouxe Olha só! Quem sabe me dizer que animal é esse? Isso mesmo! Nós temos aí um macaco Olha que macaquinho bonito E o nome macaco Inicia com a consoante M Por isso que a tia trouxe aí Essa linda imagem Esse lindo animal Depois da consoante M Vem essa outra consoante Qual é o nome dessa consoante aqui? N Essa é a consoante N Isso! E nós temos aí a imagem de um Navio Isso mesmo! Tia colocou a imagem de um navio Representando aí a consoante N Porque nós temos N do nome navio Depois do N Vem essa outra amiguinha Olha! A consoante P Isso! Essa é a consoante P E para representar a consoante P Tia trouxe essa imagem aí Que é o quê? Isso mesmo! A imagem de um pato É isso aí! Nós temos a imagem de um pato Por que tia trouxe a imagem do pato? Porque o seu nome inicia com a consoante P E a última consoante que vocês já conhecem, não é? Vocês ainda vão conhecer as outras Essa é a última da que vocês conhecem É a consoante Que Isso mesmo! Essa aqui é a consoante que A consoante nós estamos revisando aí durante toda a semaninha Consoante que Para isso tia trouxe a imagem aí de um quadro A imagem do quadro para representar a consoante que Porque o nome quadro inicia com a consoante que Muito bem meus amores Então nós revisamos aí Todas as consoantes que vocês já conhecem Vamos falar mais uma vez agora o nome delas E junto com ela Tia mostrou as figuras, não é? Existem várias figuras Várias coisas Que os nomes iniciam com elas Mas tia trouxe aqui uma imagem para cada letrinha, não foi? Então vamos lá Nós temos a consoante B C D F G H A J J L M N P Q Muito bem meus amores Essas aí foram as consoantes Que vocês já conhecem E que tia trouxe aqui para revisar hoje com vocês Tá bom? Então nós encerramos aqui a nossa aulinha de hoje Agora eu peço que você chame o responsável que está com você Olá, tudo bem? Encerro mais uma aulinha Hoje revisamos aí as letrinhas do alfabeto, não é? E as consoantes que eles já conhecem Então agora é hora deles colocarem em prática Fazerem atividade Capricharem Deixarem bem lindas do jeitinho que eles sabem fazer Porque eles são capazes Certo? Qualquer dúvida pode perguntar Que a professora vai ajudar vocês aí nessa tarefinha Tá bom? Então desejo a vocês um ótimo final de semana Que Deus abençoe a vida de vocês Tá bom? Aproveitem aí o final de semana Com cuidado Certo? Lembrando de todos os cuidados, hein? Não podem esquecer Tá bom? Então um beijão Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau